Música 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 De fim a 15 e 44 Troca de posição 15 e 44 Música 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 Ande na direção do Loco. De frente para o Zab, de se ande de volta na direção do Zab. O lateral aqui. Meu Deus! Angélica! Angélica! Segura a espada da Muscle Contest. Etila Santiago ganhou a espada da Muscle Contest. Se tornou profissional. Lúcia Malavase se tornou profissional. Lúcia, levanta aí! Uma salva de palmas, Lúcia Malavase. Uma salva de palmas, Etila Santiago. E agora uma delas se tornará sua rival. Meu Deus! Angélica! O próximo nome que eu anunciar, esse é o último dia dela como amadora. E a atleta é... Jéssica Brum! E aí, eu vou criar,いただigersão de palmas. women's physique. I've always used Protein and there's no other way to go. Go with the pros. Protein. Apoio você. Quem que você gostaria de agradecer nesse momento especial da sua vida? A todas as pessoas. Acho que assim, eu tô em camada de formiguinha até aqui. Então as pessoas que eu mais convido no meu tia-dia, elas que mais vivem junto esse sonho comigo, que é o meu cojo, o meu namorado, a minha família, os meus amigos, principalmente os que estão aqui, os que vieram me ver. E todos que estão mandando energia positiva, mesmo que de longe. Jéssica Brum, campeão overall. Jéssica Brum, campeão overall. Jéssica Brum, campeão overall.